cft 468 sem o porro no final você vai escutar esse cantaço aqui e eu já falo mais sobre ele josé alves aqui com mais um vídeo de canto de pássaro você está no canal pássaro eletrônico sejam todos bem-vindos eu vou tocar agora o canto para você ouvir mas se você quiser entender tudo que fizemos nesta edição continue assistindo o vídeo até o final você vai entender quantos arquivos você vai receber quais foram os formatos que eles foram gravados e muito mais então assista até o final vamos escutar o canto agora e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora que você já ouviu o canto Nós vamos mostrar para você Mudanças que foram feitas nesta edição Continue assistindo o vídeo E você vai entender todo o processo Observe que nós temos aqui No início do canto os pialados Colocamos aqui No mesmo padrão Sempre um pialado Dois segundos Mais um pialado, mais dois segundos E o terceiro pialado, cinco segundos Ele inicia o canto E depois nós temos aqui o intervalo de canto para canto Que no caso dessa sequência aqui Ele tem 24 segundos de canto para canto Observe que tem aqui um módulo bem diferente São três cantadas com três repetições Mais três cantadas com seis repetições E aqui você vai ter mais três cantadas Com nove repetições Então, esse aqui é todo Esse aqui Todo esse aqui é um módulo só Três, três, três de três E três de seis E três de nove Essa sequência vai se repetir durante 30 minutos Até chegar aqui E aí vai ter também Uns 15 minutos aí de intervalos Aqui está São essas as três sequências de canto Que eu vou te mandar Nós temos aqui 30 minutos de canto 15 minutos de silêncio Aqui nós temos 30 minutos de canto 15 minutos de som de água de rio E aqui nós temos também 30 minutos de canto E 15 minutos de som de ondas do mar E você receberá seis arquivos de áudio Presta atenção Seis arquivos Sendo que três arquivos são gravados em WAV Com 4.1 QHZ 16 bits E mais também Três arquivos de áudio Que você também receberá No formato de MP3 de 320 kbps Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD É uma alta resolução de som Então você receberá estes arquivos Para ser baixados aí direto no seu computador Espero que até aqui você tenha entendido Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto Presta atenção no vídeo É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador Nós vamos disponibilizar o link Que vai lhe permitir baixá-los Sem sofrer nenhum tipo de perca desses arquivos O áudio manterá a frequência certa, correta Como ele foi gravado aqui no nosso computador Estes arquivos estão hospedados em servidores Que não compacta os arquivos Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui Você recebe aí no seu computador E depois de você haver baixado Muito fácil você fazer isso Depois de você haver baixado no seu computador Você pode colocá-lo no seu cartão de memória No seu pendrive Se o seu aparelho não lê o WAV Ele vai ler o MP3 Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos Na raiz do seu cartão de memória O pendrive Olha só pessoal É muito bom dizer para vocês Não adianta você tentar passar para o seu pássaro Um canto fora de frequência Claro que você pode entrar aqui no YouTube E baixar o áudio de qualquer pássaro De qualquer vídeo Se você não souber fazer a edição Se você não souber fazer a formatação Para que o canto fique dentro da frequência correta Você vai tocar para o seu pássaro um barulho E esse barulho significa dizer Que ele não vai entender como um canto E por isso ele não aprende Portanto, nós disponibilizamos para vocês Esses arquivos gravados com alta qualidade Com alta frequência Tudo isso para facilitar para você E você conseguir alcançar o objetivo De ensinar o seu pássaro a cantar Espero que você divulgue nas suas redes sociais Nos grupos que você participa Claro, eu agradeço a sua audiência qualificada Espero te ver no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí